Repertório Novo Que pena mesmo que você não está aqui do meu lado Que pena mesmo que você não sobe na garupa do meu cavalo Eu lembro quando a gente se conheceu Não tinha casa, fazenda nem dinheiro Pedi pros seus pais pra casar com você Ele falou que não aceitava vaqueiro Vem, amor, vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer logo o dia inteiro Amor, vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer E não me dá a melhor internet da região Conecte de telecomunicações Amanheceu E eu aqui sozinho pra saudade da morena Coração doeu Mandei mensagem, eu te amo, respondeu Que pena Que pena mesmo que você não está aqui do meu lado Que pena mesmo que você não sobe na garupa do meu cavalo Eu lembro quando a gente se conheceu Eu lembro quando a gente se conheceu Não tinha casa, fazenda nem dinheiro Pedi pros seus pais pra casar com você Ele falou que não aceitava vaqueiro Vem, amor, vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer logo o dia inteiro Amor, vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer Uma seresta dessa só fica melhor Com uma dose da melhor cachaça da região Vale do Riachão e muita fé Repertório novo de Brenda Carvalho pra você Lavei meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Dei um beijo na criança e coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz, não Eu só preciso de um dinheiro pra comprar o mé O leitinho das criança e o molde da mulher E o resto é só fé, só fé, só fé E o resto é só fé, só fé, só fé Preciso de um dinheiro pra comprar o mé O leitinho das criança e o molde da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Lavei meu rosto na ságua sagrada da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia E Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Dei um beijo nas crianças e coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz, não Eu só preciso de um dinheiro pra comprar mel O leitinho das crianças e o mote da mulher O resto é só fé, só fé, só fé E o resto é só fé, só fé, só fé Preciso de um dinheiro pra comprar mel O leitinho das crianças e o mote da mulher E o resto é só fé, só fé, só fé No resto é só fé, só fé E o resto é só fé, só fé Aquele love louco, hein? E o resto é só fé, só fé, só fé Me escondendo, mas não tem problema Ela é oficial, mas sou seu esquema Passe aquecendo, beija a boca dela Bastaria nós dois, aí já era Tô te esperando depois do rolê Pra gente fazer, tu sabe o quê? Eu tô te esperando depois do rolê Deixa ela em casa que hoje a gente vai fazer Aquele love louco, gostoso Que deixa marcado a sua boca e meu pescoço Aquele love louco, gostoso Que quando acaba você cai de novo Aquele love louco, gostoso Que deixa marcado a sua boca e meu pescoço Aquele love louco, gostoso Que quando acaba você cai de novo Olha que tá me escondendo, mas não tem problema Ela é oficial, mas sou seu esquema Passe aquecendo, beija a boca dela Bastaria nós dois, aí já era Tô te esperando depois do rolê Pra gente fazer, tu sabe o quê? Eu tô te esperando depois do rolê Deixa ela em casa que hoje a gente vai fazer Aquele love louco, gostoso Que deixa marcado a sua boca e meu pescoço Aquele love louco, gostoso Que quando acaba você cai de novo Aquele love louco, gostoso Que deixa marcado a sua boca e meu pescoço Aquele love louco, gostoso Que quando acaba você cai de novo Aquele love louco, gostoso Vem com ABC, menino Pra ficar tudo perfeito Só tá faltando o nosso primeiro beijo Vem com Brenda Carvalho Eu aposto que você vai gostar do gosto do meu beijo Já tô vendo eu aí Na proteção de tela do seu celular E você usando a letra B no seu colar Eu não tô me achando Eu só te achei a cara do pra sempre Que eu sempre procurei Então fala que você também acredita em destino Fala pro seu passado Que o seu futuro é comigo Eu vou sem uma casinha Geladeira cheia Dormir de coxinha Depois de umas brincadeiras Sabe o que que tá faltando Pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Eu vou sem uma casinha Geladeira cheia Dormir de coxinha Depois de umas brincadeiras Sabe o que que tá faltando Pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Eu aposto que você vai gostar do gosto do meu beijo Já tô vendo eu aí Na proteção de tela do seu celular E você usando a letra B no seu colar Eu não tô me achando Eu só te achei a cara do pra sempre Que eu sempre procurei Então fala que você também acredita em destino Fala pro seu passado Que o seu futuro é comigo Eu vou sem uma casinha Geladeira cheia Dormir de coxinha Depois de umas brincadeiras Sabe o que que tá faltando Pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Eu vou sem uma casinha Geladeira cheia Dormir de coxinha Depois de umas brincadeiras Sabe o que que tá faltando Pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Em nome de D.N. Produções Sobre da Carvalho pra você Em nome de I.L. Eventos Alô G2 Alô Iumara Alô Gustavo Vem comigo, vem Olha que para de ficar me encarando Porque na rua todo mundo fica olhando Daqui a pouco Já tem Zé Pouquinho falando O que ninguém sabe, ninguém estraga Ontem mesmo eu falei pra você Que o que rola entre a gente Ninguém pode saber Cuidado pra ele não perceber Eu tô falando e apagando a mensagem E eu me fazendo de doido Ninguém sabe que a gente faz gostoso Olha ninguém sabe que a gente faz gostoso Olha ninguém sabe que a gente faz gostoso Eu tô falando e apagando a mensagem Olha que para de ficar me encarando Porque na rua todo mundo fica olhando Daqui a pouco Já tem Zé Pouquinho falando O que ninguém sabe, ninguém estraga Ontem mesmo eu falei pra você Que o que rola entre a gente Ninguém pode saber Cuidado pra ele não perceber Eu tô falando e apagando a mensagem E eu me fazendo de doido Ninguém sabe que a gente faz gostoso Ninguém sabe que a gente faz gostoso Eu tô falando e apagando a mensagem E eu me fazendo de doido Ninguém sabe que a gente faz gostoso Olha ninguém sabe que a gente faz gostoso Eu tô falando e apagando a mensagem E eu me fazendo de doido Ninguém sabe que a gente faz gostoso Ninguém sabe que a gente faz gostoso Eu tô falando e apagando a mensagem E eu me fazendo de doido Ninguém sabe que a gente faz gostoso Olha, ninguém sabe que a gente faz gostoso Eu sou apaixonado com o Breda Carvalho Você me deixou escapar Feito água que ninguém segura na mão Desabrigou o meu amor Que fazia morada no seu coração E agora que eu parte pra outro Você tá querendo Só porque tá vendo Eu me dando bem no amor Tá vendo aí? Você não quis Pode chorar Me vendo ser feliz Se tivesse cuidado Não teria perdido E quem sabe uma hora dessa Ainda tava comigo Se tivesse cuidado Não teria perdido E quem sabe uma hora dessa Ainda tava comigo Você me deixou escapar Feito água que ninguém segura na mão Desabrigou o meu amor Que fazia morada no seu coração E agora que eu parte pra outro Você tá querendo Só porque tá vendo Eu me dando bem no amor Tá vendo aí? Você não quis Pode chorar Me vendo ser feliz Se tivesse cuidado Se tivesse cuidado Não teria perdido E quem sabe uma hora dessa Ainda tava comigo É perdoa comigo É perdoado novo De brana carvalho pra você, viu? Para o brazinho, menino Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri E festa no interior E chama as bichinhas Vai rolar esquenta no posto de gasolina Cerveja gelada Mas tarde tem ruído de faquejada E põe no chão Forma mulher cachaça e sou de paredão Pode chamar que tem Constição Pegaram só com a mão Hoje é festa no interior E festa no interior I got that summertime, summertime sadness I got that summertime, summertime sadness I got that summertime, summertime sadness You said, I'm in the middle Melhor verdureiro da cidade Eu nunca pensei que ia encontrar O amor da minha vida aqui na bagaceira Mas encontrei o amor pra ficar E a lente linda ela é vaqueira A gente se ama, nós não tem besteira Nossa praia não tem mar Mas tem areia, agora pra correr Tem uma batisteira, bateram nada porra Nem a dupla perfeita Essa morena me encantou Derrubou o gado e me derrubou Na vaquejada só da eu e você Eu e você Eu e você Essa morena me encantou Derrubou o gado e me derrubou Na vaquejada só da eu e você Eu e você Eu e você Eu nunca pensei que ia encontrar O amor da minha vida aqui na bagaceira Mas encontrei o amor pra ficar E a lente linda ela é vaqueira A gente se ama, nós não tem besteira Nossa praia não tem mar Mas tem areia, agora pra correr Tem uma batisteira, bateram nada porra Nem a dupla perfeita Essa morena me encantou Derrubou o gado e me derrubou Na vaquejada só da eu e você Eu e você Eu e você Essa morena me encantou Derrubou o gado e me derrubou Na vaquejada só da eu e você Eu e você Eu e você Melhor verdureiro da cidade E tem história de amor Que acaba existindo amor Nosso caso foi assim Tive que eu e você Tive que te ver sim Não existe Então vem cá Amor Me prende em você Então vem cá Fazer amor do jeito que só tu sabe fazer Não existe É tão surreal É tão surreal Não existe Não existe Então vem cá Amor me prende em você Então vem cá Amor me prende em você Então vem cá Amor me prende em você Amor me prende em você Amor me prende em você Eu e você Eu e você Eu e você Amor me prende em você Vaquejada é vaquejada Olha aqui no caminho Chegando um aranhão com gado E sabado O foco é pro Hoje nós bota pegado Tá tendo pé de serra Embaixo do juazeiro Mexendo na brasa E a carne subiu o cheiro Tem velho e tem novo, dançando coladinho Dança encolindo cana e tira gosto, dois sim Barra na cidade é boa, praia pagoda e balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Vaquejada é vaquejada Barra na cidade é boa, praia pagoda e balada Vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Vaquejada é vaquejada Barra na cidade é boa, praia pagoda e balada